Pedrinho em busca de solução, atacante na mira e Vasco fecha acordo com o clube ucraniano. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste sabadão, trazendo as últimas notícias e informações do clube de regatas Vasco da Gama, mas antes é claro, na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal, o like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Mais uma vez, obrigado pela inscrição, pelo seu like, pela sua interação aqui no chat, um abraço, um salve para todo o torcedor vascaíno que está aqui com a gente no chat, beleza? Galera, sem mais delongas, vamos aqui às notícias, o Vasco chegou até o momento a 57.800 sócios torcedores. Parabéns ao torcedor vascaíno que vem abraçando essa causa, principalmente depois da chegada do meio campista Felipe Coutinho, passaram-se aí, já se aproximando aí quase 30 mil torcedores, agora é importante chegar à marca dos 60, 70, 100 mil torcedores, quem sabe aí 200 mil torcedores para ajudar cada vez mais aí o fluxo, a questão financeira do Vasco. Vamos agora à confirmação em relação a jogadores que estão relacionados para essa partida, vamos trazer também agora a provável escalação, o Vasco que preparou durante essa semana para a partida contra o Grêmio, valendo pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, partida que abre o segundo turno. Daqui a pouco você vai poder acompanhar aqui no canal BTB Sports o embarque da delegação do Vasco rumo ao Rio Grande do Sul. E um detalhe, confirmado o Dimitri Payet volta a ser relacionado pelo Vasco e viaja neste sábado para enfrentar o Grêmio. Então você vai poder acompanhar aqui o embarque do Payet, do Felipe Coutinho, dos demais jogadores. Porém há uma informação, o técnico Rafael Paiva deve utilizar no time titular Emerson Rodrigues, que também treinou ali no lugar do Watson. O Watson está em recuperação e será relacionado para a partida contra o Atlético Goianiense. E eu quero aproveitar aqui e perguntar a você, torcedor vascaíno, quem você escalaria no time titular? Payet no lugar do Watson ou o Emerson Rodrigues? Bom, tudo indica que será o atacante Emerson Rodrigues. Com isso, a provável escalação, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo Pelé fazendo ali a dupla de zaga, uma vez que o João Vitor ainda segue em recuperação. Eu acredito que na próxima semana o técnico Paiva vai poder contar com o João Vitor. Na lateral esquerda, Lucas Piton, que está na seleção do primeiro turno e com muito mérito. Total razão aí, Lucas Piton é o cara da seleção do primeiro turno. Hugo Moura no meio de campo, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho no lugar do Prachedes. Então teremos Felipe Coutinho como titular nessa partida. Emerson Rodrigues, David e Verrete. Portanto, é o trio de ataque do Vasco, essa provável escalação segundo o GE. Um detalhe, tem aí a foto circulando do Verrete, do Paier, do Coutinho, a galera até comentando. Só vive o propósito quem suporta o processo. Quero saber aí, a galera interagindo aqui com a gente no chat, em relação a essa foto dos três. Essa foto, com certeza, pode trazer títulos aí para o Vasco. Grandes alegrias para o torcedor vascaíno. É o que o torcedor aguarda agora, o resultado, a resposta em campo. É claro que a expectativa é muito grande. Falando em expectativa, deixe aqui o seu palpite, o seu placar para a partida de amanhã. Conta o Grêmio, a terceira vitória no Campeonato Vasco, que vai em busca da terceira vitória fora de casa. Ali também comandado pelo técnico Rafael Paiva. Agora, vamos trazer aqui um assunto importante em relação ao presidente Pedrinho, que vem buscando soluções em acordo ali com a E-Cape. Inclusive, o Clube de Regatas Vasco da Gama emitiu uma nota oficial, trazendo mais transparência, esclarecendo em relação a como está o andamento desse acordo. Vamos lá. A fim de esclarecer a suspensão da arbitragem que ocorre na Câmara da Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas por 90 dias, o Clube de Regatas Vasco da Gama informa que tal deliberação tem como objetivo dar tranquilidade para a construção de um eventual acordo envolvendo a saída definitiva das 777 partners do quadro societário da SAF. Também informamos que, segundo nos foi passado pela E-Cape, demonstrando através dos documentos compartilhados até o momento, os ativos do futebol da 777 partners foram apartados das demais disputas judiciais que a empresa atravessa no mundo e hoje são controladas exclusivamente pela E-Cape. O Vasco da Gama aceitou a sugestão e suspensão formulada pela E-Cape com o intuito de sinalizar a intenção da busca por uma solução que entenda aos interesses do clube e defesa do seu patrimônio, evitando perdas, desvalorizações e prejuízos. Caso não haja um entendimento com a E-Cape ou aconteça uma mudança no cenário atual de controle dos ativos do futebol da 777, a arbitragem e o processo judicial serão retomados sem nenhum prejuízo ao direito do Vasco da Gama e às decisões obtidas perante o poder jurídico. O clube de regatos do Vasco da Gama mantém o controle da Vasco SAF conforme a liminal obtida e continua na sua missão de resgatar os valores da história da marca Vasco da Gama influenciando assim todo o departamento de futebol. Podemos ganhar, perder, empatar, mas não negociamos a forma. Portanto, essa nota é um esclarecimento do Vasco buscando a proteção, buscando a defesa e uma solução, principalmente para um futuro comprador da Vasco SAF, a E-Cape que controla ali nesse momento todas as empresas da 777 Partners e o Vasco tem ali buscando medidas, tanto para proteger e manter o controle da SAF com muita segurança, com muita transparência e responsabilidade para que o Vasco não tenha nenhum tipo de prejuízo em caso de uma futura venda, venda por uma empresa com responsabilidade, com transparência e sobretudo que entenda de gestão de futebol. Essa é a intenção e a preocupação do presidente Pedrinho. Agora falando sobre mercado da bola, o Vasco fez sondagem pelo atacante Gonzalo Álvares do Aldax Italiano, o chileno de 27 anos que tem contrato com o Aldax Italiano do Chile até o final de 2024. Os números dos jogadores até o momento na temporada, nove jogos no Campeonato Chileno com três gols e uma assistência. Então o Vasco tem o atacante de lado na mira, o Vasco tem como prioridade trazer ainda nessa janela até o dia 2 de setembro um atacante de lado e fez sondagem, demonstrou interesse pelo Gonzalo Álvares, jogador chileno de 27 anos. Outro detalhe, o Vasco também tem como prioridade trazer um zagueiro. Até o momento não existe nomes. A princípio o Vasco tem como prioridade trazer um zagueiro que chega para ser titular. A informação que existe ali, nomes sim na mesa do presidente Pedrinho, que seja um reforço de peso para o setor defensivo. Tendo nomes, com certeza nós vamos trazer aqui para deixar você, torcedor, bem informado e bem atualizado no assunto. Agora, o Vasco fecha acordo com o time ucraniano. A informação é o seguinte, Vasco antecipa parcelas da venda de Marlon Gomes para ter fluxo de caixa. Isso faz parte, mais uma vez, do presidente Pedrinho trabalhando em busca de soluções para manter o Vasco em ordem, a casa em ordem, em dia. E a informação é o seguinte, o Vasco chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para a antecipação de duas parcelas referentes à venda de Marlon Gomes. O MEIA foi negociado em fevereiro deste ano por 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais na cotação da época. Então, esse valor, essa antecipação financeira devido a que seria um valor de duas parcelas na antecipação é para ajudar ali o fluxo de caixa para trazer soluções para que o Vasco venha manter tudo ok, tudo em dia. Uma promessa feita pelo presidente Pedrinho. Até o final do ano está tudo ok, tudo em ordem em relação a valores. Galera, nós vamos ficando por aqui. Obrigado você que acompanha até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações, deixe o like. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.